Abra sua Bíblia aí no capítulo 14 de Gênesis, no capítulo 14 de Gênesis, nós vamos conversar aqui, falar, pregar, compartilhar sobre algumas lições que a gente aprende na separação que ocorreu entre Abraão e Ló. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Deus falou com Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, você será abençoado e através da sua vida todas as nações da terra serão abençoadas, tanto que na Bíblia Abraão é conhecido como o pai da fé e ele tinha um sobrinho, um sobrinho ao qual ele queria muito bem, o nome dele era Ló, então Ló foi com Abraão, caminhou com Abraão durante os primeiros anos desta jornada que Deus havia dado para Abraão percorrer. Mas a certa altura eles tiveram uma prosperidade tão grande, os rebanhos cresceram, as riquezas cresceram e eles começaram a ter um problema, porque os pastores de Ló começaram a se desentender com os pastores de Abraão, porque os rebanhos eram muito grandes e as terras eram pequenas para comportar aquela quantidade de animais, então os pastores ficavam discutindo entre si e o Abraão chamou Ló, seu sobrinho e disse, não haja contenda entre mim e ti, nem haja contenda entre os nossos pastores, porque a prosperidade chegou até nós. E aí Abraão faz uma proposta para o seu sobrinho Ló, e dessa proposta que nós vamos tirar algumas lições, para ver como que Abraão resolveu aquela situação e como que Deus abençoou aquela situação através da vida de Abraão, já que ele tinha dito que na vida deles seriam abençoadas todas as nações da terra, certamente que começaria pela sua própria família, correto isso? Então vamos ler aqui uma passagem para os irmãos terem uma pequena ideia, começa aí no capítulo 13 a partir do verso 7, verso 7, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, na verdade era um tio e um sobrinho, mas Abraão diz, nós somos irmãos, é uma relação fraternal, não haja contenda entre nós, não está toda a terra diante de ti, isso Abraão falando para o Ló, não está toda a terra diante de ti, eia pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda, que que Abraão está dizendo? Olha para a terra toda, e vê para que lado você quer ir, para onde você quer crescer, para onde você quer desenvolver, se você escolher para a direita, eu fico com a parte que sobrar, eu vou para a direita, então Abraão disse, tome a decisão de escolher o que lhe parecer melhor, e eu ficarei com o que restar, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, veja aí no verso 10, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se estendia até Zoar, olha quando o Ló levantou os olhos, viu a campina do Jordão, o vale do Jordão, que era como uma terra regada, como um grande jardim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro, então Ló viu aquela região maravilhosa, e disse é para lá que eu, que eu vou, e assim ele foi, verso 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma, ora eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, olha o Ló escolheu a terra que lhe pareceu a melhor possível, mas quando ele chegou lá, olha o que que diz que tinha lá na terra, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, a terra era boa, mas tinha alguns problemas, né, 14, e disse o Senhor Abraão, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, então depois que Ló foi embora, o Senhor chamou o Abraão, e disse assim, levanta-te agora, levanta os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, para a banda do oriente, e para a banda do ocidente, porque toda esta terra que tu vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre, olha só o que que Deus promete ao Abraão, depois que o Ló vai para aquelas campinas do Jordão, ele fala, levanta os teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha aí onde alcançar a tua vista, e a esta terra eu te darei, e farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente poderá ser contada, comparação que Deus faz, a sua descendência vai ser tão grande, e vai ser semelhante ao pó da terra, se alguém conseguir contar o pó da terra, certamente poderá contar a sua descendência, ou seja, se não conseguir contar o pó da terra, não vai conseguir contar a tua descendência, porque ela vai ser grande. Verso 17, levanta-te e percorre essa terra no seu cumprimento, na sua largura, porque eu a darei a ti. Abraão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão juntos a região de Hebron, e edificou Abraão ali um altar, e adorou ao Senhor. Abraão, nessa passagem aqui, do capítulo 13, anotei algumas lições, que aconteceram naquela separação entre Abraão e Ló, certamente você já tirou algumas lições dessa leitura, verdade? Você já ficou pensando em alguma coisa, não é? O que você pensou dessa situação que aconteceu entre Ló e o seu tio Abraão? O que você acha daquela situação que aconteceu ali? Anotei algumas coisas, a primeira delas foi, cuidado para que as bênçãos e a prosperidade não causem divisões ou dissensões. Cuidado para que as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua parentela, cuidado que estas bênçãos não sejam alvos do inimigo para gerar dissensões, complicações, confusões e problemas. Cuidado com a prosperidade que Deus está dando para a sua igreja. Sua igreja está crescendo, está prosperando, Deus está multiplicando o rebanho. Cuidado para que não haja dissensão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ou seja, não deixe que haja uma dificuldade, uma ruptura, um conflito por causa da prosperidade. Às vezes os problemas vêm mais por causa das dificuldades, não é verdade? Por causa das escassez, quando faltam as coisas. Diz que na casa que não tem pão, ninguém manda, ninguém tem razão. A grande verdade é que os maiores problemas acontecem. Mas na prosperidade também a gente tem que ser cuidadoso. Porque pode acontecer de a gente não perceber que vão surgindo rupturas por causa de interesses de Ló, por causa de interesses de Abraão. O interesse é do Senhor. E se está rodando tanto problema, então podia orar, Senhor, diminui esse rebanho. Diminui essa riqueza, para que a gente não tenha problemas. Mas eles realmente resolveram se separar por causa daquela prosperidade. E olha então que coisa interessante. Há uma boa vontade da parte de Abraão em resolver o problema em harmonia. Abraão não queria o conflito. Ele não queria perpetuar aquilo. Abraão era o líder do consórcio. Abraão era aquele que tinha sido chamado por Deus e levou a tirar cola o seu sobrinho Ló. Ele podia bater o martelo e dizer, vai ser do jeito que eu estou dizendo. Mas Abraão não fez dessa maneira. E vocês vão ver por que ele não fez dessa maneira. Mas Abraão então teve o bom senso, a boa vontade de resolver o problema em harmonia. Chamou o seu sobrinho e vamos então encontrar uma solução. Se a terra está pequena para os nossos rebanhos, vamos levantar os nossos olhos. Vamos ver as outras possibilidades. E eu vou dar a você a chance de fazer a escolha primeiro. Você pode olhar a terra toda. E você pode escolher a parte que você achar mais conveniente para você. E o que sobrar, eu ficarei. Você faria isso? É muito difícil, não é? Ainda mais se você for o dono da casa. Aí que é mais difícil ainda. Mas muitas vezes nós preferimos usar os nossos chamados direitos legais do que encontrar uma harmonia. Ainda que você tenha que ceder alguma coisa para que as coisas se acomodem e os vínculos mais importantes sejam preservados. E por que que os vínculos mais importantes foram preservados? Porque mais tarde o Ló vai passar um problema difícil naquela região que ele escolheu. E o Abraão vai juntar os seus amigos e vai lá com um pequeno exército resgatar o Ló da dificuldade na qual ele se meteu. Então Abraão não estava fazendo isso porque estava com raiva do Ló. Ele disse, meu filho faça, escolha. E quando ele soube que a escolha do Ló tinha terminado mal, ele foi lá resgatar e salvar o Ló. E trouxe o Ló de volta para casa. Então às vezes nós temos que ter o bom senso, a sabedoria. E não deixar que o passionalismo ou que o conflito tome conta irracionalmente daquilo que a gente pode e deve fazer encontrando um consenso, um bom senso. Uma sabedoria que procede de Deus. Muitas vezes é difícil encontrar esse consenso. Mas ao encontrá-lo, ele produzirá frutos muito mais benéficos do que um conflito armado. Terceira lição. Alguém tem de ceder. Alguém tem de ceder num conflito dessa natureza. Alguém tinha que ceder, não tinha? Quem vocês acham que cedeu naquela situação? O Abraão. Sempre num conflito, você não tem como conseguir 100% de cada parte. Às vezes alguém tem que ceder. E geralmente Abraão cedeu. Aparentemente ele estava perdendo. Porque ele deu para o outro a oportunidade de fazer a escolha preliminar. Mas olha que no coração do Abraão, ceder não era sinônimo de perder. Quando Deus está no controle, agir pelo Espírito Santo, agir pela liderança de Deus. Quando você cede, você não está perdendo. Você só está dando ao Senhor a oportunidade de conduzir a sua vida pelos caminhos. Que do ponto de vista humano, certamente você não conduziria. Então muitas vezes quando nós cedemos, não estamos perdendo. Estamos investindo no propósito e no cuidado de Deus. Porque lá na frente, aquilo que supostamente você perdeu, se tornará a maior bênção que Deus já lhe deu. Pensa nisso. E aquilo que o outro escolheu, talvez humanamente falando, pensando que estava fazendo o melhor negócio. Pode ser que lá na frente descobriu que não era de fato o melhor negócio. Era de fato um problema. Que ele acabou enfrentando. Por causa da ilusão de olhar as aparências e pensar que era o melhor lugar. Quando na verdade, aquele não era o melhor lugar. Para aquele momento e aquela condição e aquela circunstância. Então, Abraão ficou em Canaã. Olha só que coisa interessante. Quando Abraão falou com o Ló que ele podia escolher, ele escolheu ir para as campinas lá do Jordão. Onde que Abraão ficou em Canaã? E para onde Deus disse que mandaria o Abraão? Para Canaã. Então Abraão permaneceu no centro da vontade de Deus para a sua vida. Ele não teve problema nenhum que o outro escolhesse o que aparentemente era melhor. Porque ele estava contente com aquilo que Deus lhe havia prometido. Com aquilo que Deus lhe havia dado. E ele estava fiel e obediente ao propósito de Deus. Ele ficou em Canaã. Enquanto o seu sobrinho foi para as terras de Sodoma e de Gomorra. Olha então aqui. O quarto ponto que eu quero compartilhar. Cuidado com as escolhas pela aparência. Sem perceber as implicações e os problemas. Cuidado com as escolhas pela aparência. Ló escolheu porque ele levantou os olhos e viu que a terra era bonita. Regada. Parecia um jardim. Então aquela era a aparência. Mas naquele jardim tinha uma serpente. Que era os habitantes de Sodoma e Gomorra. Que eram absolutamente contrários ao propósito de Deus. Quando Ló chega lá. Eles queriam. Um anjo foi visitar a cidade. Eles queriam até seduzir os anjos para ter relações sexuais com os anjos. O Ló até ofereceu as filhas dele para evitar que aquele sacrilégio acontecesse. Um negócio terrível. Ali a esposa do Ló morreu. E ali ele passou uma dificuldade. Ali ele teve um incesto com as suas filhas. E foi um complicador. Quer dizer. Tantas coisas ruins aconteceram. Mas no início ele pensava que ia ser o melhor dos mundos. Então nós temos que ter a sensibilidade. De pensar qual é o propósito de Deus. E não nos iludirmos com as aparências das coisas. Porque muitas vezes os nossos corações são enganosos. E se iludem com as aparências. E quando nós nos damos conta. Estamos encalacrados num grande problema. Isso acontece às vezes com uma família abençoada. Uma família bonita. Uma família estruturada. Organizada. De repente aparece uma situação aqui ou acolá. Uma situação fora do casamento. Às vezes um relacionamento. Às vezes fortuito. Às vezes uma coisa que não tem nem valor. Nem consequência. Aparentemente você se ilude com aquela coisa. E vai atrás daquela coisa. E depois você descobre que entrou. Num problema grave. Num problema difícil. Numa dificuldade. Que você acha que não tem nem condições de sair mais sozinho daquele negócio. O que eu estou dizendo? Tenha cuidado com as aparências. Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma. Em anjo de luz. Com o propósito de enganar. Se possível. Os escolhidos. Pode parecer que um lugar é muito bom. E muito especial. Mas tenha antes de tudo. A preocupação. De orar ao Senhor. Saber se aquele é o lugar do Senhor. Para a sua vida. Quando Abraão terminou essa partilha. Sabe o que que o Abraão fez? Depois que recebeu essa promessa do Senhor. Ele construiu um altar. No lugar onde Deus mandou ele ficar. E ele foi lá adorar a Deus. Antes de fazer qualquer outra coisa. E o Ló construiu quantos altares? Zero altar. Por isso que muitas vezes. Nós achamos que estamos fazendo um grande negócio. Mas não nos lembramos de colocar Deus em primeiro lugar. E aí pode ser que nós vamos encontrar. Muitos descaminhos. Caminhos onde a gente se iludia com alguns caminhos. Abraão nos dá essa lição. Olha só então. Cuidado com as escolhas pela aparência. Sem perceber as implicações e os problemas. Quando nós pensamos que ficamos com a melhor parte. Pode ser que ilusoriamente. Estamos ficando com a pior parte. Por isso que tem que ter dependência de Deus nas escolhas. Por isso que tem que ter sensibilidade. Por isso que tem que ter humildade. Por isso que tem que deixar a arrogância de lado. E dizer Senhor. Qual é o teu propósito nesse negócio? Qual é a tua direção? E tem que ter essa sensibilidade. Talvez se o Ló dissesse. Tio Abraão. O Senhor foi chamado por Deus. O Senhor é uma pessoa especial. Vamos sentar aqui. Qual seria a melhor solução? Me ajude a tomar uma decisão sensata. Me ajude a escolher. Me ajude. Pode ser que Abraão tivesse para ele uma possibilidade diferente. Então o que eu quero dizer. É que nós temos que ter muito cuidado com as escolhas. Que aparentemente são as melhores. Mas podem trazer no seu bojo. Problemas que nós não somos capazes de resolver. Ou que vão nos prejudicar tremendamente. E vamos às vezes perder tudo que tínhamos. Por causa da falta de sabedoria. Para fazer a escolha sensata. Propósitos de Deus. No que ficou com a melhor terra. Aparentemente. Abraão ficou com a bênção de Deus. Então Ló escolheu a melhor terra. Abraão não escolheu a terra. Mas ele ficou com a bênção de Deus. Olha. Quando Deus está no negócio. Mesmo que aparentemente você tenha ficado com a pior parte. Mas se Deus está no negócio. E você ficou com a bênção de Deus. Ele pode multiplicar centenas de vezes. Ele pode fazer a coisa prosperar. Porque ele é o dono do ouro. E o dono da prata. E o dono da terra. Do Senhor é a terra. A sua plenitude. O mundo. E aqueles que nele habitam. Então meus irmãos. É muito importante. Ter esta sensibilidade. Para ficar. Prioritariamente. Com a bênção de Deus. Com o cuidado de Deus. Com a dependência de Deus. Por isso que ele foi lá construir um altar. Porque ele reconheceu que ali. Era o lugar onde Deus ia trabalhar com ele. E o lugar por onde Deus começaria com ele. Uma nova etapa da sua vida. Veja só então. Quando Abraão ficou ali. No verso 18. Olha o que aconteceu. Abraão armou a sua tenda. E veio e habitou nos carvalhais de mãe. Que estão junto a Hebron. E edificou ali um altar ao Senhor. Então ele ficou com aquilo. E o que ele fez ali? A primeira coisa que ele fez. Foi edificar um altar. Isso é símbolo da sua adoração a Deus. Da sua dependência de Deus. Então o que sobrar para o irmão. Não fique triste não. Construa um altar. E peça a bênção de Deus. Porque onde Deus botar a mão prospera. Vai avante. Acredite. Deus tem o melhor para aqueles. Que de fato se submetem a sua autoridade. E a sua liderança. O Espírito de Deus vai conduzindo. Olha o que que Abraão disse no verso 5. Deixa eu ver se é o verso. Verso aqui onde ele fala com Abraão. Verso 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Levanta-te agora. Levanta os teus olhos. E olha desde o lugar onde estás. Para a banda do norte. Para a banda do sul. Para o oriente. Levanta os teus olhos. Do lugar onde você está. E ali onde você está. Foi onde Deus lhe mandou ficar. Quando disse que ia te levar para Canaã. Foi ali que você fez o seu altar. Aí Deus fala assim. Agora levanta os seus olhos. Olha para o norte. Olha para o sul. Olha para o leste. Olha para o oeste. Onde a sua vista puder alcançar. Esse lugar. Será seu. Eu te darei. E eu manterei sobre você. A bênção que eu lhe prometi. Desde Arã. Eu disse que eu te abençoaria. E de fato. Abençoou. Então levanta os teus olhos. Vê a terra. Olha para a terra. Olha para aquilo que Deus lhe prometeu. Olha. Prescruta o horizonte. Agora olha o que que ele diz. Percorre a terra. Vai caminhando dentro da bênção que Deus lhe prometeu. Vai olhando passo a passo. Vai cuidando do que Deus disse que era seu espaço. E era sua oportunidade. E finalmente ele disse. Edifica nessa terra. Não é só olhar uma fé platônica. É olha, caminha, analisa e edifica sobre esta terra. Então ali era a bênção de Deus. Que se materializava com essa ordem de Deus. Edifica sobre esta terra. Então o que sobrou para Abraão. Foi tão importante porque foi a bênção de Deus. O cuidado de Deus. Então não fique iludido pelas coisas deste mundo. Se construa, se edifique dentro dos propósitos de Deus. Dentro da palavra de Deus. Dentro dos ensinamentos da Bíblia. Dentro da liderança do Espírito Santo. E deixe o Senhor conduzir. Mas não esqueça de construir um altar. Abraão simbolicamente quer dizer. Faça do seu corpo o templo do Espírito Santo. Faça da sua vida a habitação de Deus. Porque Ele vai levantar os seus olhos. E Ele vai te ajudar a ver os quatro cantos. Dos lugares onde Ele pretende abençoar a sua vida. A partir de onde você está. A partir da sua vida agora. A partir desse momento. Fale com o Senhor. Senhor eu não quero entrar em contenda nenhuma. Não quero nada que não me pertença. Não quero nada. Deixe todo mundo escolher o que tem que escolher. Senhor eu quero receber. Não o que eu escolher. Mas o que o Senhor tem para me abençoar. Eu quero ser alvo da Tua bênção. E do Teu cuidado. Sabe uma coisa? Deus escolhe muito melhor do que nós. Se nós nos submetermos a Ele. Ele fará grandes coisas no meio de nós. Mas para encerrar. Abraão recomeçou construindo um altar. É assim que cada um de nós deve recomeçar. Cada um de nós deve recomeçar. Cada dia. Erigindo diante de Deus. Um lugar de adoração. E chegando ali. Senhor. Quero consagrar esse novo dia nas Tuas mãos. Todo dia. Recomece. Naquele lugar onde você está. Reconhecendo que Deus tem promessas para você a partir dali. E a cada dia. Diga Senhor. Levanta os meus olhos. Direciona a minha visão. Prepara-me. Habilita-me. Capacita-me. Para que eu possa edificar. Como resultado. Da liderança do Teu Espírito. Em minha vida. E assim o Senhor fará prosperar. Aquele lugar onde você está. E a direção para a qual você olhar. Dentro da liderança. E da instrução. Do Espírito Santo. Para a sua vida. Temos por lutas passadas. Umas difíceis e cruéis. Mas o Senhor tem livrado delas. Os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Ele nos tem sustentado. Dando-nos seu amor de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós. Quem será contra nós? Nosso Deus e nosso Pai. Nós te damos graças. Porque estivemos juntos aqui. Durante este culto. Louvando o Teu nome. E agora chegamos ao final. Queremos Te agradecer. Porque sentimos a Tua presença. A Tua bênção. A Tua liderança. Sobre cada um de nós. Pedimos, ó Deus. Que o Senhor nos dê clareza de pensamento. Clareza de raciocínio. Clareza de sentimento. Para que todo o tempo na nossa vida. Façamos as escolhas. Compatíveis com a Tua boa e santa vontade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. E que a liderança do Espírito Santo. Para que em todo o tempo, Senhor. O Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Dá-nos a sabedoria que vem do alto. Não nos deixes confusos. Nas escolhas e decisões que tivermos que tomar. Mas prepara-nos, ó Deus, espiritualmente. Para fazermos aquilo que é de acordo com a Tua boa e santa vontade. Senhor, que a Tua graça repouse sobre nós. Que as bênçãos grandiosas do Espírito Santo. estejam ungindo as nossas vidas. E o amor de Deus, o nosso Pai. Cubra cada um de nós. Os nossos passos. As nossas casas. Os nossos trabalhos. A nossa nova semana. Que tudo esteja debaixo da Tua bendita proteção. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.